E aí galera do canal, hoje é dia de mostrar pra vocês uma moto que ganhou na categoria do moto do ano, a nova Sportster S Mas vou mostrar ela da forma que eu e que você aí eu tenho certeza que gosta Customizada, é a primeira Sportster S customizada aqui na Johnny e o pneu traseiro é o 280, o dianteiro 200 Então tô muito curiosa pra ver essa moto, lembrando que é uma moto com 122 cavalos, 12.9 kg de torque Leandro Mello ficou impressionado com esse lançamento porque a moto realmente acelera Ela tem a tecnologia da Panamérica, então vamos lá, vamos conferir, depois eu quero saber nos comentários o que vocês acharam dessa customização Vou deixar aí o antes da moto, depois do finalzinho vocês vão ver o depois com direito a acelera, então continua até o final do vídeo comigo Bom gente, estou aqui Julivan, de sempre né, ele que apresenta comigo Justamente porque eles que customizaram a moto e ele sabe explicar muito melhor do que eu de customização Bom, a moto está aqui, depois eu vou mostrar todos os takes completos dela pra você Vamos lá, conta pra gente, porque não é só mudança de peças né, é realmente uma customização do zero Isso mesmo pessoal, essa aqui é uma Sportster S 2023, é a primeira moto, tá, nessa categoria que a gente fez A gente fez um projeto bem legal, a gente começar pela parte da frente, a gente colocou uma roda, pneu 200 Que geralmente a gente faz nas V-Rods, só que nessa moto aqui o incrível é que não precisa fazer nenhuma alteração Então a gente comporta a suspensão dela aqui, as mesas comportam, colocar uma roda nessa largura Então mudou só a roda a suspensão Só a roda, aí todo mundo sabe que ela vem com aqueles piscas grandes aqui Sim, e de lei a gente muda A gente desenvolveu esses piscas, já num formato, numa cor bem mais fosca Que é pra parecer com o farol da moto Então ele ficou mais integrado aqui E fizemos um guidão também em Drag Racer, de 1,75 de âmbito do guidão E pro lado de cá a gente tem a parte de escapamento, que foi um sistema de exaustão completo pra ela Então quem quiser comprar seu escapamento Esse é um específico pra essa customização Nós desenvolvemos um outro de linha que vai ser só a aplicação da ponteira Por conta da traseira da moto, porque a traseira da moto ela tem uma aba no paralama Que é pra passar a ponteira embaixo Então aí ficaria totalmente estranho o escapamento 2 em 1 embaixo e sobrando espaço Uma pergunta que me fizeram sobre escapamento Ah, mas e a perna? Gente, quem tem Harley já tá acostumado com isso, né? E essa daí ela tem uma tecnologia diferente, né? Eu não sei se ela esquenta igual aos outros Esquenta Esquenta igual? Esquenta Ela é refrigerada a água, né? Mas assim, o motor é um motor de 1.250, então é um motor bem robusto É um motor que esquenta também Tem a mesma característica de Harley, esquenta Não tem jeito É lógico que tem situações que você pode fazer pra diminuir isso daí Como o remapeamento, trocar o sistema de escapamento, né? Se você melhorar o condicionamento geral da moto, você vai deixar a moto bem mais fria Tem gente, coloca a manta Bom, eu acostumei já Então, nós não aconselho a manta porque não é, foi feita pra isso Pessoal, né? Foi feito pra turbina, o pessoal quer jogar no escape Mas enfim A gente vai fazer o que o pessoal quer Sim, sim, claro Então o sistema de escapamento ficou bem legal A gente depois vai funcionar pra ver o barulho do escape Que ficou bem bacana E aqui na parte traseira, pessoal A gente refez por completo E essa moto também é muito legal Porque ela não precisa fazer alteração no chassis Igual as outras demais Ah, entendi Então ela é mais uma concepção igual a V-Rod Sim Então a gente troca a parte de balança, a parte de transmissão Mas o chassis permanece original Isso que é muito bom Foi feita essa balança toda em alumínio Cozinada já com um conceito diferente Mais moderno pra ficar com a característica da moto E esse pneu, a moto assim Ela já é uma moto mais moderna, né? Das Harleys E mais robusta Só que ficou muito mais legal com esse pneu Nossa, combinou muito na moto A gente particularmente... Eu particularmente gosto de moto com roda larga, né? Eu acho que ficou uma união perfeita entre esse motor Porque ela é uma moto pequena com um motor grande É, 250 Pra ficar assim com essa aparência, né? De uma moto com a visibilidade bem mais ágil pra cidade Sim Essa é a proposta da moto, né? Isso é mais esportivo Então a gente uniu aqui o conceito custom Com a parte de esportividade E fez uma união bem legal E eu particularmente gostei A parte traseira aqui, a rabeta Foi toda fabricada específica pra ela também E a gente colocou o banco destacável nela também, né? Ah, ela tem o banco aqui, gente Eu fiz o vídeo da Fat Bob Uma verde que eu soltei esses dias Que mostra ele colocando e tirando o banco Então essa é o mesmo... Ficou o banco aí Mesma situação Então assim, ela é uma moto extremamente baixa Se você for olhar a altura dela Bem baixinha, bem baixinha Bem gostosa de pilotar O resultado ficou incrível, né? Não, ficou demais Aqui vocês mudaram também a... Sim, porque esse daqui é o suporte, né? É o suporte pra quem vai na gás A garupa, a pedaleira O banco destacava Então ele ficou todo embutido pra não aparecer E olha o detalhe, gente Somente as pinças de freio Eles fizeram vermelhas Então chama muita atenção, né? É a Brembo Essas são umas pinças especiais Eu fiquei até surpreso da Harley colocada Colocar a Brembo É, Brembo sempre veio na Harley Sempre veio, mas esse modelo de pinça Isso, exatamente Eram pinças Não voltadas pra performance Sim Essa aqui já tem um pouco mais de tecnologia Já é uma pinça bem... Não, essa moto... Vai performar bem melhor no freio E aí, a gente teve que fazer vermelho Pra chamar a atenção Não, com certeza E essa moto, ela é absurdamente forte Tanto que o Leandro Mello Ele sempre zoou aí, gente É, Harley e tal Lógico, que o cara é do race, né? Então, é... É uma brincadeira saudável aí Mas a gente se zoa, né? As motos de plástico e tal E ele pilotou lá no autódromo No Moto do Ano Ele ficou de cara Tanto que agora ele só fala da moto Eu fico zoando ele Porque ela tem um torque que é absurdo Ela tem a tecnologia da Panamérica, né? Sim Então, é outra moto Não dá pra comparar com a minha Por exemplo, é outra tecnologia Não tem nada a ver Exatamente Assim, com esse kit de rodas Ela vai ficar um pouco mais lenta Que é natural Sim Por conta do volume das rotas, né? É... Mas a característica da Harley Não é ser uma moto esportiva Não, é exatamente Se não confirmar Eu não rodei ainda com a moto Pra saber o resultado, né? Aham Você acabou de chegar aqui Sim, sim Mas... É... Eu acredito que a gente não vai perder Tanto desempenho, não Ficou muito legal O banco também produzido aqui na de hoje? Foi feito Foi feito Então, toda a parte traseira Parte de kit, escapamento Guidão A iluminação As rodas O conjunto de pedaleira Tudo foi feito aqui A gente preservou algumas coisas originais, né? A parte de tanque tá original Paralama dianteira é original dela Até porque já é bonito, né? As carenagens É muito bonita a carenagem dela Exatamente Fez uma pintura toda fosca, né? Pra deixar a moto bem mais discreta Aham Então ficou bem legal Os retrovisores também a gente fez Ah, o retrovisor ficou legal mesmo Isso, aquele mais pequenininho, né? Bom, gente Vou subir na moto aqui pra vocês terem noção Que eu tenho um meia-trei de altura Mas Harley sempre me dá pé, né? Então, é a única moto que me dá pé Assim, os dois pés no chão é sempre Harley Olha só, tranquilaço Tô com os dois pés Ela é comando avançado Então, você fica com uma pilotagem A minha coluna fica mais pra frente Mas quem tem e quiser puxar um pouco Dá pra pôr o Ryzer, né? A Johnny fabrica o Ryzer Que é aquela peça que traz um pouquinho mais pra gente, né? Inclusive, quem tem breakout As outras motos, eles fabricam também E é isso, agora vamos pra parte boa Vamos funcionar a moto Ai, vou ligar então Só que eu não lembro como que liga essa aqui Diferente da minha Só baixar, ela vai iniciar o painel Não, eu vou mostrar pra vocês o detalhe do painel Parece que é muito diferente da minha Nossa, ficou bonito o som Não, não dá pra ter original Quem tem Harley não tem Eu não sei se a galera tá escutando Deixa eu pôr o microfone aqui Agora eu acho que vai ficar alto até pra eles Bom, gente, já vai comentando O que vocês acharam dessa moto Gostaram da customização O que vocês fariam e não fariam Eu particularmente É uma moto que eu fiquei dividida Porque eu sou louca pra ter uma Fat Bob, né? Mas essa moto eu gostei também Porque ela tem a parte custom que eu gosto Mas tem a parte de performance que eu também gosto Então é isso Se você tiver alguma moto aí Quiser trazer Qualquer Harley que seja Eles fazem todas E a gente tá sempre mostrando as novidades pra vocês Já vai seguindo a Johnny também lá no Instagram Todas as customizadas Eles colocam lá, publicam lá Tá bom? E até a próxima, gente Valeu, pessoal Valeu E até a próxima, gente E aí 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 Música Pessoal, olha só, a gente tava falando das diferenças, né? Olha, quando a gente liga a moto, olha a diferença pro painel da minha, o meu é super simples, né? Não pode ser ansioso, né? Não pode ser ansioso, porque ele não tá acostumado com o big train, as big train a maioria é assim. Daí dá um show ali e tal, só que é outra tecnologia, né? Dá pra ver, ó, marca tudo. E aqui você troca também os modos de pilotagem, né? Porque ali, ó, esse módulo aqui só pra chuva, aí tem o estrada, né? E tem o esporte. Três modos de pilotagem. Eu acho que pra quem pilota Harley, não faz diferença nenhuma. Não faz! Ai, gente, muito bom!